O que você faria se recebesse uma vasilha cheia e quem estivesse ao seu lado uma caixa vazia? Olha que lição essa das crianças do CEMEI José Frayron de Pato Branco. Era uma dinâmica em sala. Cada criança recebeu um prato. Um estava vazio, o outro não. A atitude imediata foi compartilhar com o colega. Alguns já eram assim, automático. Eles olhavam, o amigo não tem a banana, eles já colocam no prato do amigo. Alguns ficaram primeiro comer uma banana, aí olharam, mas todos assim, são bem amigos, assim, já dá outra banana para o amigo. A gente explica para eles, eles vão, eles conseguem reproduzir o que a gente passa para eles. É um ajudando o outro. Sim, sempre. É o que a gente preza aqui. O trabalho em equipe. É sempre um ajudando o outro. A outra atividade, novamente em dupla, levar a bola até o balde. Sem medir esforços, eles concluíram a lição. Eles já têm esse instinto de compartilhar e agora com a atividade a gente via que tinha alguns ainda que eram meio tímidos, assim, eram meio restritos, mas com a atividade eles acabaram desenvolvendo mais, assim. Trabalhar com as crianças diferentes atividades lúdicas para que, através da sociabilidade, autonomia, cooperação, respeito e solidariedade, mostrar que os valores se constroem no convívio com o outro, nas ações do dia a dia. Por isso, os educadores realizaram várias atividades com os alunos do berçário, com um e dois anos, para estimular a criança a compartilhar com o outro. A equipe usou a criatividade e material de apoio para trabalhar em sala de aula. Todos participam e o propósito aqui é estimular o trabalho em equipe, mesmo nessa idade. Foi uma ideia de cada profe, um trabalho em equipe, deu esse resultado bem espontâneo, que os alunos parecem que entenderam bastante, apesar da idade, eles têm essa consciência já. O propósito foi promover, entre as crianças, atividades que favorecem o respeito e a aceitação das diferenças, oportunizar, através de ações diárias, situações que levam elas a desenvolver relações de amizade, para a construção do respeito, partilha e coleguismo, na vida escolar e em casa.